Não há outro amor Não há outro amor igual ao Teu Senhor E na tempestade não me deixará Posso ouvir Tua voz no meio do oceano Como o vento a me chamar Anda sobre as águas Pra eu não me afogar Não há outro amor igual ao Teu Senhor Girei, Deus proverá Girei, Deus proverá Eu me alegrarei em tudo que eu passar Girei, Deus proverá Nunca faltou, nunca falhou, não falhará Nunca faltou, nunca falhou, não falhará Não me esquecerei do que Jesus já fez No mais alto monte posso contemplar tudo que ainda vais fazer Ao meu lado estás ao anoitecer Eu não esquecerei, eu não esquecerei do que você já fez Girei, Deus proverá Girei, Deus proverá Eu me alegrarei em tudo que eu passar Girei, Deus proverá Eu já sou amado Eu sou escolhido Eu sei quem eu sou Porque você já disse Eu já sou amado Mais do que eu mereço Jeová 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 Eu já sou amado, eu sou escolhido Eu sei quem eu sou, o que você já disse Eu já sou amado, mais do que eu mereço Jeová direto Jirei, Deus proverá Jirei, Deus proverá E eu me alegrarei em tudo que eu passar Hoje irei, Deus proverá Se Ele veste os leiros de glória e beleza Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos Se Ele dá de comer as aves que voam Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos Se Ele dá de comer as aves que voam Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos Mais do que peço, penso, imagino Segundo o Seu poder Que opera em nós É mais que abundante É mais que abundante É mais que abundante Mais do que peço, penso, imagino Segundo o Seu poder Se Ele dá de comer as aves que voam Quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos É mais que abundante Girei, Deus proverá Girei, Deus proverá E eu me alegrarei em tudo que eu passar Girei, Deus proverá Girei, Deus proverá